Está com a chuva! Está com a chuva! Pensam que vêm para aqui para brincar! Não é? Não é? Ele está ali! Vamos chegar à história! Olha! Vocês vão chegar para trás, senão estes meninos não vão ver. Está bem? Portanto, uma historinha, uma historinha, elas têm que estar todos atentos. Mães principalmente, porque as perguntas vão ser feitas às mães. Agora é que vamos ver se elas estão atentas. Isto é muito fácil dizer, então, e não estiveste atento? Pois elas ralham-me em casa, e disse, eu não estive, não prestei muita atenção, não consegui responder. Agora vamos ver se elas sabem responder direitinho. Estive a ver do nariz da mãe. E se elas não souberem, nós é que vamos ter que ajudá-las. Está! Está bem? É um bocadinho grande esta história, mas é muito chique. A minha mãe é a melhor do mundo! Mais baile, Pedro. O gelo não era alto, nem de fecho. Devia ter cinco anos, quase seis. Os rapazes mal fazem cinco anos parecem logo quase seis. Um piparote e zache. É mesmo bom. Nem dá tempo para abrir o primeiro presente até ao fim e já está. Tens seis anos, não é? O Gil não era gordo, mas também não era armado. Tinha olhos pretos. Pretos a fingir. Quem olhasse para dentro dos olhos do Gil percebia que eram castanhos. Os olhos usavam óculos redondos, o que era uma grande maçada. Sobretudo quando se esquecia deles no frigorífico. No frigorífico. Oliva, alguma vez esqueceste os óculos no frigorífico? O que acontecia quase sempre que ia à procura dos iogurtes de morango com chocolate, os seus preferidos. E acabava por trazer o pudim de queijo. De queijo magro da mãe. A pior coisa do mundo. Sabia a xarope da tosse estragado. O Gil vivia numa casa alta e magra. Com um pátio pequeno onde cabia apenas a casota do cão. O puma. Chamava-se puma. Mas a razão da nossa história era ao Gil ter uma mãe que também não era alta, nem baixa, nem gorda, nem magra. Só era diferente do Gil porque não tinha óculos e muitas vezes trazia o cabelo solto em ondas largas. Muito clarinhas que lhes chegavam aos ombros. Mas quando a mãe do Gil prendia o cabelo atrás, como um gancho, ficava igualzinho ao Gil. Sobretudo quando comia iogurte de morango. Só não lambia a colher como o Gil fazia porque não queria ficar como uns grandes bigodes, cor-de-rosa. Que não era lá muito próprio para uma mãe, nem para rapazes como o Gil. Quem gostava de lamber o copinho do iogurte? Quem era? O puma. O puma. Quando eu tinha o meu cão em minha casa, ele lá abria sempre. Aliás, a mãe costumava dizer que o puma e o Gil, se não eram irmãos da verdade, eram pelo menos irmãos nas asneiras. Gostavam dos mesmos biscoitos e de jogar às escondidas à volta da mesa da casa de jantar. Muitas vezes corria um tanto que a tu usares o vaso com flores que a madrinha do Gil trouxera da China. E aí não havia nada a fazer. Lá se escondiam os dois por baixo da cama do Gil, que não era alta nem magra. Como a casa, madera, baixa e gorda, de forma a que a mãe do Gil nunca conseguisse lá chegar. Ambos gostavam de brincar com o urso armindo. E lembravam-se sempre de molhar pelo mesmo cobertor antes de dormir. Quando o Gil se zangava, o puma vinha dormir na cama do Gil, o que era uma coisa muito boa, porque no inverno, quando estava frio, o puma aquecia de tal maneira aos pés do Gil, que parecia que a mãe tinha comprado um edredom novo. O puma e o Gil zangavam-se muito sempre que a mãe não nos deixava entrar na sala de visitas. E isto acontecia sobretudo quando chegavam as pessoas muito importantes e muito altas. O que o Gil nunca percebeu foi porque é que as pessoas muito importantes eram sempre pessoas muito altas. Pelo menos listas de baixo. E porque é que as pessoas muito altas estavam sempre a dizer Olá Gil, estás tão alto. Recheres tanto. O que não era, o que era uma grande mentira. Porque até o puma, quando se punha em pé, sempre que o Gil chegava à casa depois da escola, parecia mais alto do que o Gil. Mas nessas noites de festa, em que entrava pela casa alta e magra, um bando de pessoas muito importantes e muito crescidas, o Gil gostava de dormir no pátio, na casota do puma. Isto até a mãe descobri, o que acontecia mais ou menos na altura em que as visitas voltavam à casa de barriga cheia. Portanto, mais gordas. Tão gordas que o Gil temia rebentarem as paredes da casa. Alguém já dormiu na casota do cão? Que a geneira. Que a geneira. Eu tenho um calo, mas não tenho casota. Andava cada vez mais cansado da mãe que tinha. Às vezes acontece quando os meninos que fazem cinco anos e parecem seis, ficam de repente tão cansados das mães que lhes apetece trocar de mãe. Já vos apeteceu trocar da mãe? Não. Oi. Mas o Gil estava a crescer. Há mães para todos os rostos. Há mães de cabelos encarnados, amarelos ou castanhos. Há mães gordas, como panquecas. E há mães mais magras do que um fio de esparguete. Há mães com a pele muito branquinha, outras com sardas. Há mães mais escurinhas e até há mães com os olhos em bico. Como as espiracinhas. Há mães que gritam com uma voz esgariçada. É assim que elas chamam quando estão zangadas. É? É? Não? Que parece uma nota desafinada do piano. E há mães mais roucas. Mais roucas do que o outro que vão. Francisco! Henrique! Tiago! Há mães que gostam dos cães e até os mimam, mais do que os próprios filhos. E há mães que tratam os cães, como os cães tratam os gatos. Há mães que raiam por causa dos trabalhos da escola, porque o lápis não estava afiado. E há mães que nem reconhecem a mochila do filho no meio das outras. Há mães que sabem correr e subir às árvores. E mães que só sabem estar sentadas a cuidar das unhas e a falar ao telemóvel. Há mães que gostam de futebol e outras que só gostam de ler revistas. Há mães que fazem bolo de chocolate. Há mães que fazem bolo de chocolate. E campota de frangoesa. Outras que só sabem fazer sopa de espinafras e peixe cozido. E outras ainda que gostam mais de telefonar para um senhor vir entregar a pizza. Há mães que deitam fumo pela boca. O que é isto? E pelos ouvidos. Até pelos olhos quando os filhos não vão para a cama a seguir ao jantar. E há mães que nem sequer têm relógio. E esse objeto horroroso que faz com que certas mães obrigam os filhos a fazer sempre o contrário do que os filhos querem. Com tanta variedade de mães, o que o Gil queria mesmo era trocar de mãe. Afinal, tinham 5 anos. Ficam 6. E estavam um bocado farto de se deitar cedo. De ter incluído o xarope para a tosse. Que era o pior do que mastigar 10 vezes uma ortiga. Ser obrigada a lavar a cabeça com o chapô que picava nos olhos. Não poder subir ao tilhado. O que era bestial. Subir ao tilhado. Porque até viu lá cominhos e tudo. E pior, ter de arrumar o quarto. Que seca! Arrumar o quarto! Era um zumbu. Tinha de haver mães melhorzinhas do que a nossa. Foi por pensar em que o Gil, que o Miguel e o Rafa descobriam numa loja que ficava ao fundo de um jardim. Onde as mães costumavam levar os filhos para aprenderem a andar de bicicleta. Porque era uma grande chatice. E as mães, pelo menos as que eram, com a arte do Gil. Não sabiam ensinar os filhos a andar de bicicleta. Punham uma mão no selim e outra no volante. De cócoras que lhes estivessem a pôr um ovo. Gritavam que se portavam. E ainda encontravam outra mão que seguravam no chapéu para que o filho não apanhasse só na cabeça. E com tudo isto, a bicicleta só andava aos oitos. Assim, tudo em zig-zag. E os filhos demoravam pelo menos quatro sábados e quatro domingos a aprender a andar direitinho. Pô! Tanto tempo! Com os pais era diferente. O pai punha só uma mão no selim. Enquanto a outra ia no ar a gesticular, discutindo futebol com o filho. O que fazer?